Oi galera, então se inscreve no canal, é isso mesmo, só assim, só... Salve Nakamas, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aqui num vídeo patrocinado, opa, Fchat de novo O meu olho já tava lá já Benerime, eu acho que é igual a parada do Zaraki, porque o Kaito ele coloca primeiro o nome da espada E depois do nome, porque ó, Urahara, Kisuki, e antes, Benerime, que provavelmente é o nome da espada dele Porque a do Zaraki, quem parte, tava o nome dele depois, e a Nozarashi na frente É isso Nossa senhora É confuso, é confuso Mas como é que fala o nome? Benerime, ou Benerime, Urahara, Kisuki Não, fala no japonês Urahara, Kisuki, Urahara Blit Kaito Vídeo patrocinado pelo Nathan Teixeira Menino coraçãozinho pra você, cara Tu é foda Ajuda muito Obrigada, Nathan Você é o cara Você é o cara Um beijo no coração Bora lá? Bora, bora Não sei nada Eu não sei, eu acho que ele não é um capitão, eu não lembro dele Ele deve ser um cara aleatório Eu nem lembro de ter visto ele na Semana do Norte Eu também não Será que vai contar sobre ele, ou só vai jogar assim? Não, não, vai contar sobre o Itico Não Será, tipo, contar a história dele, ô porra Cadê o Sejão, na você, cara, a cura é bem Baby da loja rara Há quanto tempo não nos vemos rookia, hein? No que possa ajudar o ser de produto, meu que vê problemas É o mesmo resolver então Me lembro do passado, o que conté era um capitão Ele era um capitão Era um capitão Apenas por um momento E poder apreciar tu mesmo Momentos serenos Ginegames aparecendo E novos rolos aparecendo Sinto muito mal pressentimento Terente Ice, o que tá fazendo? Responda Aisensan, por que mentir pra mim? O que são todos esses corpos aqui no chão? Enganada A culpa toda recar sobre mim Acusado Caralho, velho O que tá vendo? Caralho, velho Caralho, velho Como assim? Grit Penechim? Ele foi traído pelo Aizen, então. Traído não, tipo... O Aizen manipulou, né? Desgraçado. Pra ele ser o culpado. Mas igual ele falou, tipo, eu fui jogado pro mundo dos humanos, então quer dizer que ele virou um humano novamente e ele não pode ver Shinigami? Porque Shinigami é tipo um ceifador da morte, tá ligado? Os humanos não conseguem ver. E ele falou, eu fui culpado de hollowficação. É o bagulho que o Aizen faz com as espadas, tá ligado? É meio você criar um hollow, eu acho. Alguma parada assim. Eu tenho que assistir. Eu tenho que assustar Numi pra entender, cara. É tipo um jutsu proibido, tá ligado? Que garota assustador, cara. Que garota assustador, cara. Que garota assustador, cara. Que garota assustador, cara. Nesse caso digo que de mim nunca passarão. Então você ouviu uns maus boados sobre mim. Tudo que eu tenho a dizer é cura ou saco e perdoa. Ai, Zen, sem me superexemos. Digo isso, terem em vista que eu sou só um logístico. Parece que o Rogue-O te deixou descuidado. Então agora queime pro seu próprio reato. E aí, cara, ele quer se vingar do Aizen, então. Caralho, olha o que ele fez. Caraca. Ah, ele bateu de frente pra ele, mano. Caralho. Caricinho, ele tá muito lado, né? É porque é tipo... Cara, eu gostei muito do design dele também. Mas eu fiquei confuso. Então, o que que é Benerime? É o nome da espada dele, provavelmente. Então, por que que ele fala Grit Benerime e Chora Benerime? Talvez é um poder dela. Porque ele conversa com ela, tá ligado? Igual o Zaraki conversa com ela. Pode ser... Confuso. Confuso. Deixa nos comentários. Mas tá muito bom essa música, o Bits tá muito bom. Eu fiquei confuso, porque tipo, ele foi jogado pro Mundo dos Humanos. Mas jogando pro Mundo dos Humanos, como que ele consegue ver os Shinigamis? Eu acho que no Mundo dos Humanos, ele não vê os Shinigamis. Então, é isso que eu tô falando de dizer. Ali, ele já não é mais capitão. Ele foi tipo, condenado. Uhum. Foi mandado pro Mundo dos Humanos. Como que ele consegue ver o Ichigo? Como que ele consegue ver o Aizen ainda, tá ligado? É que Shinigami não é um demônio, né? Na minha cabeça... Aaaaaah! Por causa de Death Note, na minha cabeça fala em Shinigami, eu já lembro do demônio. Mas em Death Note, eles não são demônio também. É que é meio que um demônio, entendeu? Tipo... Só por causa da... Olha por aquilo ali. Aquilo ali não é um demônio? É só por causa da aparência, mas não é um demônio. Porra! Eu daria uma maçãzinha pra esse lindo. A Yuki, lindo, maravilhoso. Mas isso eu fiquei confuso, sério. Sério. Porque é igual, por exemplo, a Rukia, quando ela conversou com o Ichigo e contou tudo, tipo, e deu o poder pra ele, ela foi condenada também, tá ligado? Uhum. Porque os humanos não pode ver, ele não pode saber sobre os Shinigamis, eu acho. Talvez ele tá no Mundo dos Humanos, mas como ele é um Shinigami? Ele era um Shinigami, porque ele era um capitão. Então, 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 ele foi jogado pro Mundo dos Humanos, mas talvez isso não impossibilita ele de ver os outros Shinigamis. Pelo fato de ele já ter sido um capitão ou um Shinigami muito, tipo, uou, entendeu? Faz um pouco de sentido. Deixa nos comentários. É a mesma coisa, tipo assim, que você ser um deus e ter poderes e você ser jogado pro Mundo dos Humanos. Tipo, só porque você foi pro Mundo dos Humanos, o seu poder simplesmente vai... E você não vai mais poder usar? Eu não sei. É isso, você tem um ponto, talvez. Eu adoro quando... Eu acho que você... 50%, calma lá. Vamos deixar... Mas eu gosto quando eu coloco uma sementinha aqui. Vamos deixar o link original desse vídeo magnífico do Caeto. Natan, tem cheira? Vindo coraçãozinho pra você de novo. Você é a porra da cara. Brava, ajuda demais. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve. Se você não gostou, vai pra casa do caralho. Vamos deixar a descrição. Roxinha, Discord, redes sociais. Tudo o que você precisa tá aí embaixo. Vamos deixar aqui. Último vídeo. E é aqui pra você se inscrever. Se você não se inscrever... Se inscrever...